A campanha contra a gripe entra na reta final esta semana e muita gente ainda não se vacinou. Vamos então até São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz tem as informações pra gente. Oi Ricardo, falta muito para que o Ministério da Saúde atinja aí a meta prevista. Bom dia. Bom dia Carla, bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. Infelizmente falta, viu Carla. A campanha começou no dia 10 de abril, mas de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 63% das pessoas foram imunizadas até agora. Ainda faltam 22 milhões de pessoas em todo o Brasil. Somente aqui no estado de São Paulo, 3 milhões de pessoas precisam ser vacinadas para que se atinja a meta de 90% do público-alvo. E quem ainda não se vacinou precisa correr para os postos de saúde porque a campanha termina na próxima sexta-feira. E nós já estamos em pleno inverno. Aqui em São Paulo o frio ainda não chegou, mas vai chegar. E é justamente nessa época do ano que os casos da gripe costumam aumentar. As vacinas que foram disponibilizadas nos postos de saúde pelo Sistema Único de Saúde neste ano imunizam as pessoas contra os seguintes vírus. Influenza H1N1 e H3N2 do tipo A e Vitória do tipo B. Devem ser vacinadas as seguintes pessoas. Eu vou ler aqui para não esquecer ninguém. Idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses, maiores de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes, mães que estão no pós-parto, pessoas com necessidades especiais, doentes crônicos, professores, profissionais da saúde e profissionais das forças de segurança e salvamento. É sempre bom lembrar que a vacina é segura e ajuda a prevenir os casos mais graves da doença e também as complicações que podem vir a partir da gripe. E é só uma picadinha, viu? Quem tem medo de injeção, Carla, deve comparecer porque a vacina dura um ano inteiro. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada, então, pela sua participação.